Mas o que significa isto? Isto é música, Jorge. Cuidado! Não grites! Tu mas está cá toda a gente e ninguém me diz nada! Mariana, que fixe! Encontrar-te por aqui! Eu apaixono-me sempre pela pessoa errada. Ainda ontem... É ontem que conheci um rapaz incrível e tivemos muita química. Mas ele tem namorado. Sinto o que me faltou há... Não há nada a prender-me Mas vou querer me libertar De não te ter aqui De ver-te sem olhar Malpato, mas estás a falar do quê? Zabecas! Ou pensas que eu não percebi a maneira como tu olhas para ela? O que é este? É o... É o Kiko! E este é o meu amigo Tose. Olá! Boas! Será que vocês... Vamos lá, desculpa! Olha, nós queremos ir para um parque Onde vai haver assim... Um mega concurso de bandas Por acaso não sabe dizer para onde é que é! Eu também vou cá lá! Eu sei! Boa sorte! Vocês são os maiores, não é? Mas é já para a frente Não há tempo a perder Não há tempo a perder Viver Porque há em mim morangos com açúcar E aí